Oi, Fubá Sada, tudo bom com vocês? Gente, hoje já foi uma semana que eu não venho aqui no cenário gravar Perdi até o jeito da coisa, querido Mas a gente pega o jeito de novo, né? Vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, Fubá do céu Tem um monte de as coisas que vocês mandaram aqui Eu tô curiosíssimo, caixa que ficaram essa semana aqui Eu falei, meu Deus, eu preciso abrir Tava a ponto de ter o piripaque dos Chaves aqui Se eu não abrir essas caixas Mas tô aqui hoje pra abrir, Fubá Eu sei que vocês estão tudo curiosa também Vocês são de picula de rodinha, cai na água e faz bolinha Mas antes de eu abrir, Fubá, se inscreva no canal Eu tô nervoso com essa blusa aqui que eu comprei como roxa Uma hora que eu vou fazer vídeo, fica azul Vocês estão vendo azul ou roxa? Ai, que nervo! Se inscreva então, Fubá do céu Não assista esse vídeo de clandestino Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeo pro celular de vocês Vai chegar e pederecar tudo Aperta o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo Vamos que vamos, Fubá! Primeiro Fubá que veio É esse, ele é da Adriana De... Cidade de Sudoeste Distrito Federal Nossa, nunca ouvi falar Vamos abrir aqui, Adriana do céu Cada nome é de cidade diferente, né? Vocês diziam vir na internet Que tem uma cidade nos Estados Unidos Que chama Brasil Dizem que é um brasileiro que mora lá Agora um brasileiro que sai do Brasil Pra entrar no Brasil de novo Não faz sentido, né? Mas dizem que tem uma cidade chamada Brasil lá, querida Não sei o que que acontece lá, mas tem Deixa eu abrir aqui, vamos ver Ai, meu Deus, pera aí Já vou mostrar pra vocês, é já Hum, tá cheiroso já O que será que é isso? Gente, tem um monte de as coisas aqui Mas primeiro Vamos ler essa cartinha Ó, é tudo coloradinha Coloradinha não Coloridinha Que bonitinha Daí tá escrito aqui Fubá Aqui em Brasília Tá um dia lindo, quente E céu azul Nossa, deve tá um comercial de manteiga, né? Aqui vão os mimos pra você Com muito carinho Amando seus vídeos Sucesso, querido Um abraço meu De Sara Minha sobrinha E de Maria A minha irmã Beijo diretamente do Distrito Federal Ai, que chique Vamos ver o que que eles mandaram aqui Ó Mandaram Ai, gente O que que é isso? Ai, que belezinha Não acredito Parece o negócio de pegar arroz Só que aqui é na mão do Mickey Olha lá, fobá Faz assim, ó Nossa Ai, que bonito Adoro esse daqui Vamos sentir a Isadora Regina Mandou também Esse mexedor de as coisas Aqui, ó Ou é morto e fome Eu não sei Mas é do Mickey também, fobá Ó a orenha Ai, que bonito Vem com o Mickey pendurado aqui Ai, que cheiro gostoso Não vejo a ordem na Disney Lá abraçar o Mickey Falei, Mickey do céu Pega até arroz com a sua mão lá em casa Me dê valor Daí mandou também Esse Como que fala? De medir alimento Do Mickey também Olha lá As caretinhas, fobá O Mickey A Minnie E um fio clandestino Que eles tiveram Não foi mostrado na Disney Por causa de direitos autorais Veio esse daqui também, fobá Ai, que cheiro gostoso Tá tudo cheirando gostoso Será que o Mickey tem esse cheiro? Verdade Será que o Mickey tem cheiro? Quando eu for na Disney Eu vou contar pra vocês Qual que é o cheiro do Mickey Então vai que seja cheiro, né, querida Quando for cheiro, tá bom Doce ou vou fedor Debaixo daquela roupa lá Catingando Com o rego pingando Imagina Veio a toainha do Mickey também, fobá Olha que belezinha Louco de bonito Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha lá Ai, fobá Ninguém diz E veio a forminha de gelo do Mickey, gente Olha que belezinha Adorei Vou tomar um suco Uma tubaína Uma água com o passarinho no bebe, né Já coloca a orelhinha do Disney aqui Do Disney Do Mickey O Durso já descabeu de ficar pensando Que é o Mickey, né No meu caso a Minnie, né, querida Sara, Maria e Adriana Um beijo no coração dos seis Obrigado por estar me assistindo Obrigado por estar me acompanhando aqui Muito obrigado pelos presentes, viu O próximo, fobá É uma cartinha Ela é Da Rosana De Boituva, São Paulo Gente, Boituva Não é onde a turma pula De paraquedas lá? Mas eu nunca nesse Brasil Que eu pularia Um avião amigo meu Foi pular A hora que ele chegou no chão Ele tava branco Tava da cor do ovo da galinha aqui Mas eu jamais pularia, fobá Do céu, imagina E quem me garante Que aquele negócio vai abrir? Ai, eu acho que eu vomitava Eu caí primeiro com o vomito no chão Eu caí no chão E vi o vomito atrás Era só aquela cesta básica Caindo de mim, queridos pai Ó, ela mandou, fobá Um cartãozinho de Natal Ó, que belezinha Aqui, ó Tá escrito Olá, fobá Em São Paulo, capital Está chovendo Desde o dia 28 do 12 de 2021 É um dilúvio, né, querida A turma tá achando Que você é Noé Já mofei de ficar em casa Fubá, conheci seu canal no YouTube Através de uma amiga Que se diverte Com seus vídeos de dicas Eu e ela Não somos clandestina Graças a Deus, né Se tiver alguém assistindo Que não tá inscrito Vai pretear a boca E vai cair um beijo E tomara que tenha dente, né Que eu não quero ver O como da goiaba de ninguém Desejo que o ano de 2022 Seja abençoado E muito feliz No seu dia a dia O seu trabalho Faz a diferença Da vida de muita gente Fez na minha vida Obrigada Feliz 2022 Rosana Ai, Rosana Que carinho Que amor Seu Muito obrigado Viu Por me acompanhar Obrigado por estar aqui Me assistindo todos os dias Vocês são um amor De pessoal na minha vida Deus abençoe O próximo Fubá É esse Deixa eu ver Ele é Da Andréia De Araçatuba São Paulo Vamos ver o que Que Andréia mandou aqui Ai Andréia Do céu Tô curiosíssimo Ai, comi um Pipino agora no almoço Agora não Eu tô gravando esse vídeo Agora é 3 horas da tarde Mas eu comi no almoço Desde a hora do almoço Eu tô lembrando desse pipino Senhor do céu A gente não tem paz na vida É pepino É linguiça Que mais É pimentão É uma delícia Mas a gente come A gente fica 3 dias Lembrando Você entra num ônibus Conforme o ônibus Chacoaia assim A barriga destempera Você tem que rotar Lá no fundo do ônibus Alguém grita É pimentão É um desaforo Não é querido Dá vontade de virar pra trás E gritar Não interessa Mas vai que é uma pessoa braba E bate na agenda Dentro do ônibus Imagina apanhar perto de 41 A pessoa Fora que tá de pé Ai meu Deus É muita humilhação Daí tem aqui a Caetinha Vou ler a Caetinha Que vocês Araçatuba São Paulo 10 de janeiro de 2022 Querido Fubá Hoje o dia está ensolorado Um céu de brigadeiro Tá marrom? Se você sabe o que significa Já sabe né Está no grupo de risco Graças a Deus eu não sei Dessa vez eu escapei Do grupo de risco Encontrando o seu canal Por acaso Enquanto estávamos procurando Um vídeo que ensinasse A consertar a borracha Da geladeira Pobre se vira né querido Desde então Te perseguimos no Instagram E no Youtube Gente eu adoro saber Que vocês me perseguem No Instagram também Quem só me persegue Aqui no Youtube Tá meio a meio Quero ser esgrudado Comigo em qualquer lugar Ai aqui tem toda a carta Um dia eu leio pra vocês Parabéns por fazer As pessoas sorrirem Em uma época de muitas tristezas Se tornou além de um trabalho Uma missão Que você realize todos os seus sonhos Adriana, Andréia, Simone E a mãe Sara Amém gente do céu Deixa eu ver o que eles mandaram aqui Pobá Ó Esse aqui ó É pra mãe Saquinha pra colocar sacolinha Ai eu trouxe um monte de sacolinha Pra senhora hoje Ah sacola preta aí ó Vem aqui Andréia Adriana Simone Sara Deus te abençoe Adorei de coração Vou encher essa colinha Nossa olha A pintura do Romero Brito Querida Quando eu fui trabalhar Numa fábrica uma vez Eu vi uma pintura parecida Com o Romero Brito Eu falei Nossa É Romero Brito Começou a entender Se das coisas né Eles falaram Nossa mas vocês conhecem Pintura Nossa eu adoro pintura Eu falava Mas eu tava dando O que eu entendia De as coisas Pra ver se eu arrumava emprego Pois foi batata querida Mentir que tinha até a faculdade Na outra semana Eu tava enfiado dentro da fábrica Minta vocês também querida Para Fubá Amamos você Deixa eu abrir o lacinho aqui Ai que delícia Puxar o lacinho né Olha que brui mais bonito Fubá O que será senhor Pera lá Tá vindo Ai Fubá Olha que bonitinho Um chaveirinho De Nossa Senhora da Aparecida E tem esse daqui também Um chaveirinho Contra olho gordo Já vem com pimenta Sal e os olhos É pra espantar mesmo Se eu chegar perto da pessoa Com esse chaveiro A pessoa começar a espirrar Você pode saber Que bateu os olhos gordos Aqui e voltou pra ela Adorei Já me fez inteirinho Isso daqui Esse aqui ó É pra boneca da Pantera Até com lacinho Gente do céu Vamos abrir o lacinho Aqui pra ver o que que é Ai senhor Olha que chique Veio uma comida de cachorro Com sabor de salmão Como estamos Você viu E uma sabor de cordeiro A Pantera Tá chacoara demais Gente do céu Vocês viram né Ela não pode ver embrulho Daí aqui Fubá Veio um monte de as coisas Deixa eu mostrar pra vocês Ó Veio um risoto A parmejana Não sei nem o que que é Daí qualquer coisa Depois eu faço Pra vocês verem Esse salgadinho Sabor calabresa Acebolada Ai que finíssimo Veio Que que é isso Ai aqueles Amendoizinhos de boteco Ai que gostoso né Isso aqui com a cervejinha A gente bebe de inocente A hora que vê Você tá belda E a culpa é do amendoim Veio Esse aqui ó É um salgadinho Sabor pão de alho Nossa deve ser uma maravilha De gostoso né Quem que não gosta de pão de alho Essa bala Sabor de sete belo É bala É bala Ai eu quero experimentar Essa daqui Deve ser louco de gostoso Também Pode chegar com a boca Veio Que que é isso Uma rapadurinha Olha o tamanho da rapadura Fubá Que belezinha É um fio de rapadura Esse trento Sabor Chocolate dark Ai que gostoso Deixa eu ligar o ventilador ali Chocolate dark Tá virando meu sovaco Dei tanto pingar Próxima coisa Que eu tenho que comprar Fubá do céu É uma questão de Trabalhar mesmo É um ar condicionado Pra poder gravar vídeo Pra vocês Porque olha Tem dia que eu fico esvaindo No suor aqui Então vamos lá Mandou esse aqui ó É um doce de doce de leite Com cobertura de chocolate branco ainda Veio esse tic tac Sabor de coca cola Jogar no sorvete E vira vaca preta Eu tenho um amigo Que uma vez Ele foi mentir Que ele tava tomando remédio Pra se matar Pra ver se a namorada dele Voltava pra ele Encheu um vidrinho de remédio Cheio de tic tac A hora que a menina viu Ele encheu a mão assim ó Levou pra boca E caiu no chão Se estribuixado Assim ó A menina cai morrendo Desespero E voltou pra ele A vida dos espertos Né querida Ó Esse aqui é um talento Sabor amêndoas e passas Mandou um rafael Ai que delícia Esse daqui Eu não tenho cuidado Nem de repartir com os outros Isso aqui é uma delícia É uma delícia maravilhosa Mandou esse É MM Mandou esse Chocolate Com as coisas Que eu não sei o que que é Que mandou Fubá Essa balinha aqui ó De mentos Que vem toda colorida Eu quando como isso aqui Eu fico torcendo Pra vinha de morango Vocês ficam também? Eu como toda Mas eu torço pra vinha de morango logo Adriana Andréia Simone Sara Um beijo Do coração de vocês Obrigado pelo carinho Obrigado por estar aqui Junto comigo Deus abençoe Tudo seis Viu O próximo Fubá Aí macetei aqui O próximo Deixa eu ver Da onde que é Da Ira Será que é Ira Sema? Ah Aí pra entender a letrinha De São Luís do Maranhão Fubá Ai que chique Lá de longe Vamos abrir aqui De repente tem uma carta aqui dentro Daí já sai de nome Eu acho que é Ira Sema Mas não tenho certeza Deixa eu abrir aqui Já mostro pra vocês Fubá Nossa Esse letrinho aqui Tá mais cego Que gente que deve Passa sem querer Na frente da loja Pera aí Tá abrindo Pera lá Agora vai Pera lá Nossa Eu tô mais embrulhado que pamonha Em casa de gente morto e fome Se de senha pra abrir Pera lá Vem a cartinha aqui Fubá Vamos ler primeiro Olha que belezinha Toda desenhadinha aqui Com os desenhinhos Olha que bonitinho E aqui atrás tá escrito Oi Fubá Tudo colorido São Luiz São Luiz 5 de janeiro De 2022 Olá Fubazinho Tudo bem com você? Há dois anos atrás Eu conheci o seu canal E para não ser chamada De coração peludo Jaguara e clandestina Me inscrevi E comecei a perseguir você No Instagram também Viu só gente? No Instagram também Assisto todos seus vídeos Principalmente os de culinária Abrindo as coisas E os de receita caseira Daí tem a carta aqui Um dia eu leio pra vocês Espero que goste Dos presentinhos Que eu mandei pra você Beijos e abraços pra você Ah eu acho que é Ira Sema Mesmo porque não tem nome Cadê? Não veio o nome Ó Ela mandou esse daqui Vamos dar uma olhada Espera aí Ai meu Deus Vamos as roupas Deixa eu mostrar pra vocês Olha esse short Que lindo Ai que chique Fubá do céu Olha lá Tá na barriga Porque eu tenho cintura baixa E esse aqui também Fubá Olha que short Mais lindo do mundo Ai qualquer hora Eu vou colocar pra vocês Quem me persegue no Instagram Vai ver o short Gente Cada short bonito Vou me sentir Fim do Silvio Santos Querido Olha o capa de revista Quem é dos anos 80 sabe Antigamente as revistas Era assim querido As capas Os homens bonitos Ficavam desse jeito Quem já viu capa de revista Capa de caderno Desse jeito Tá no grupo de risco Vem esse daqui Nossa senhora De camiseta Meu Deus do céu Fubá Olha Tem essa daqui Olha que linda Em tons de verde Essa daqui também Olha Ai de manga comprida Olha lá Que chique Veio essa Olha que estampa bonita Fubá Ninguém diz Meu Deus Ai essa listrada Fubá Que bonita Olha lá Ai parece que eu fiquei Até com outro ar Né Que veio mais Essa daqui Fubá Olha que chique Também Cavada Gente mas eu tenho roupa O ano inteiro O ano inteiro agora Ai pra quem fazia Vídeo há três anos atrás Com camiseta Tudo furada Fubá Lembra minha camiseta Da guerra De ação De ação nada Pinchei no lixo Ah Até quando que ia Aquela vida Daí eu mando esse daqui Também Vamos ver o que se trata Vou ter um lacinho Aqui Puxar o lacinho O que será que é Ai que chique Uma escova de dente Com cerdas de carvão Olha lá Meu Deus Como estamos São escovas super macias Ultrasensíveis Para aqueles dentro Que tá a ponto De se bater Uma coisa Quebra né Se comer um toicinho Mentira Mas olha que bonita Essa escova Comer um torresmo Já era né Eu já quebrei dentro Do torresmo Na casa da mãe A mãe fica brava Falar O que que eu dei Curpa Aqui ó Abre o lacinho Também Ai fubá Esse aqui eu não tenho É um grampeador Como vocês sabiam Que eu não tinha grampeador Mas eu não tenho Verdade Às vezes eu faço As coisas aqui Na força do ódio Querido Eu colo com gosto Porque eu não tenho O tal do grampeador Agora eu tenho Olha lá Que chique Já vou colocar lá No escritório Eu me senti uma secretária Lembra daquela música Secretária Não, não, não Eu não lembro Como chama a letra da música Vocês lembram? Não, tem outra Que fala assim É a secretária Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque Cheque, cheque Mas pareci Gente, se vocês lembram Dessa música Um beijo vazio Que vocês vivem Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Não é essa daí Não é Domado, Batista Pois eu tô falando Vocês não me enganam Não, querida E mandou esse daqui Também, fubado Aí tá escrito Eu estava precisando Cuidar da minha beleza Então resolvi fazer Uma visitinha Na loja Uma amiga parou Pra comprar os produtos E sabe o que eu fiz Comprei pra você também Ai, fubado do céu Com a minha beleza Isso aqui é importantíssimo, querida Pra nós Que já não somos O estouro da beleza O que sobra Pra nós é se cuidar Porque até os 20 25 a vida dá A partir dos 30 A vida tira No meu caso Ela já tá puxando Caprana da prefeitura Deixa eu puxar aqui Ai, um monte das coisas Fubá Nossa Ó Veio O que que é isso? Veio isso Não sei o que que é Veio Ai, meu Deus do céu Até que enfim Uma esponjinha dessa De fazer maquiagem Já vou usar Esse final de semana Ai, batom boca louca Fubá Daquele que é Dessa cor Mas a hora que passa Fica vermelho Ah, onde vocês arrumam isso? Quem passava esse batom Uma hora dessa Deve não ter nem bem isso mais Olha lá É verde Mas a hora que passa Deixa eu ver Vermelho Vermelho O curral Ah, não é 24 horas Isso? Posso ficar de batom agora? Mas eu tonei Olha lá Depois eu experimento os outros Qualquer coisa Eu faço um vídeo Só experimentando maquiagem Com vocês Se vocês quiserem Arrasa aí Que eu faço um vídeo Com vocês Olha, Fubá Ela mandou esse daqui O que que é? Um demaquilante Olha que chique Pra arrancar maquiagem Eu arranco no sabonete Agora eu vou arrancar nesse Ai, que finíssimo Que estamos Daí, ela mandou Também outro batom Ó, da boca mais escura Mandou esse daqui Fubá É um negócio De passar no zóio De grudar no zóio Aqui, ó Nossa, eu to com a boca Louca de vermelha, né? Mas gostei Não fiquei charmoso Não fiquei Mandou esse daqui também Ai, uma cola Pra cílios postiço Tava tão precisando Esse daqui Você não imagina Ai, Fubá Olha que belezinha As esponjinhas Só que dá pititica Pra fazer a maquiagem Bem aqui, né? Meu Deus Eu preciso testar tudo Pra vocês urgentemente Mandou esse daqui Fubá O que que é isso aqui? Uma pata de cachorro Gente, pra que que serve? Será isso? Olha lá Uma pata de cachorro Ao mesmo Mas eu vou ver Pra que que serve Mandou esse daqui O que que é? Uma máscara Pra lábios perfeito Fubá Nossa, eu já to com o lábio perfeito, né? Vou me sentir A Isadora Regina, né? Ai, um blush De passar aqui líquido Gente, como estamos Olha lá Que bonito Gente, eu vou precisar Fazer um vídeo Só de maquiagem Testando maquiagem Pra vocês Mandou também Uma caneta Ou é lápis Ou é lapiseira Ai, eu não sei Mas logo de bonito, ó Eu não tenho coragem Nem usar É muito bonito demais Mandou isso daqui É um sabonete Em barra cremoso Ação contra bactérias Precisa não pegar bicho Pro corpo, né? Nossa, mas que cheiro Maravilhoso Gente do céu Cheiro pra vocês verem Nossa, mas é demais De gostoso É um sabonete de romã Mandou lixinha de unha Nossa, mas mandou tudo Olha lá Mas esse daqui O que que é esse daqui? Ah, só Deus sabe O que que é isso daqui? É uma caneta Mas daí eu já não sei Se é de pintar zóio Ai, que delícia Abrir maquiagem Essa mãe Vem se eu falando isso Quando eu era criança Mas eu levava uma costa Uma costa Agora a mãe não aguenta Vai pegar Ai, de fazer gatinho Ai, adorei a caneta Gente do céu Olha, preta pretíssima Da cor da noite E vem mais aqui, fubá Deixa eu ver o que que tem aqui dentro Sabonete Contra oleosidade Você vai com a pele? E mais esse daqui, ó Sabonete líquido corporal Sabor de baunilha Gente Os homens vão me lembê no bar Quem dá? Mentira Eu não sou dessas Gente, eu acho que é Iracema o nome, né? Não veio escrito aqui na carta E a letra da caixa eu não entendi direito Mas, ó Iracema, um beijo no seu coração Obrigado pelos presentes Adorei tudo que você mandou pra mim Isso é um amor de pessoa, viu? Obrigado por me assistir Deus abençoe Vai ter sempre junto comigo aqui Amanhã eu já quero ser aquele novo Um beijo, gente do céu Ó aqui Mandaram pra você, ó Pra comer Fala, obrigado Aqui então Vem aqui Ela quer o negocinho Esse aqui é pra ela Depois eu espero que eu já abro já Ó lá Você gostou? Bom, esse é os presentes de hoje Aqui embaixo tem playlist E tá lotado de vídeo pra vocês Tá caindo tudo aqui Então, fuçada, fubá Como quem não quer nada Vou ficar logo de feliz pra vocês Lembre de trazer mais gente, viu? Tô precisando que venha mais gente aqui pra esse canal Pra ajudar a pagar meus boletos Não tá fácil Aqui do lado tem dois vídeos Esse dia assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui Vocês são um amor de pessoa, viu? E sorria sempre, fubá do céu Por mais que vocês estejam aí na hora de cozinhar Pare tudo, assista aí Ou depois vocês cozinham Nem que queimam o arroz Tchau, fubá! Até o próximo vídeo!